Já cumpri minha promessa Não lastimo mais a sorte Já cumpri minha promessa Na parecida do norte Eu subi toda a ladeira Sem carência de transporte E beijei o pé da santa Na parecida do norte Parou com fé Na parecida do norte Eu subi toda a ladeira Sem carência de transporte Não tenho melancolia Tenho saúde, sou forte Tenho fé em Nossa Senhora Da parecida do norte Falou com fé Da parecida do norte Não tenho melancolia Tenho saúde, sou forte Padroeira do Brasil A parecida do norte Eu também sou brasileiro Sou caboclo de suporte Falou com fé Sou caboclo de suporte Padroeira do Brasil A parecida do norte Todo meado do ano Enquanto não chega a morte Vou fazer minha visita Vou fazer minha visita Na parecida do norte Falo com fé Falo com fé Na parecida do norte Todo meado do ano Enquanto não chega a morte Nossa Senhora Que esteja com vocês todos Com nós todos